Em tempos de vendas online, muitas pessoas anunciam produtos na internet, esses sites de compra e venda, seja de forma particular ou profissional. O que atrai olhares de compradores, mas nem sempre quem se apresenta é exatamente quem é. E aí que mora o perigo, porque às vezes você faz a venda de um produto, você recebe um comprovante de depósito, mas na verdade o dinheiro não entra. Aí que você pode ter caído no golpe do depósito falso. A equipe da Rotam prendeu um suspeito em Trindade de aplicar esse golpe, com várias vítimas em Goiânia e em outras regiões. Tenente Aguiar, ele fazia a oferta de quais produtos que ele gostava de comprar e ele fingia que pagava? Olha, esse indivíduo, ele se especializou principalmente na compra de celulares, celulares de alto valor, bem como no uso de cartões falsificados. Ele se apresentava como uma pessoa interessada pelo produto usado, de uma pessoa que queria se desfazer de um bem. Exatamente. E após fazer várias vítimas nesse sentido que você narrou, em várias cidades aqui do estado, por sinal, Goiânia, Trindade, Caldas Novas, esse indivíduo começou a estabelecer um padrão de vítimas que nos relataram algumas denúncias. A gente descobriu que ele fazia mais uma transação nesse sentido e intervimos nessa transação, levantamos algumas informações e chegamos até esse indivíduo na cidade de Trindade. Nós encontramos com esse indivíduo dois celulares de alto valor, aproximadamente 7 mil reais, além de três cartões falsificados. Vale destacar o que você disse, a inteligência desses criminosos estelionatários. São indivíduos de uma extrema expertise e que usam isso para o mundo do crime. Esse indivíduo possuía um aplicativo que falsificava um comprovante de transferência eletrônica e usava de outros meios também, como, por exemplo, ele residia por no máximo 10 dias em cada lugar para tornar mais difícil a sua localização e consequente prisão. Ele usou uma mulher para ir buscar o celular dessa vítima, ela, então, foi abordada e nos levou até o local que se encontrava esse criminoso. Ele é um indivíduo que realmente vive dessa prática criminosa. Já tem passagem por estelionato e uso de documento falso. Então, quanto mais nessa prática, é um indivíduo muito inteligente e a gente até conclama as vítimas que usam desses sites de compra e venda que se atentem aos indivíduos com os quais estão negociando para não cair facilmente nesse golpe.